. 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 Mas eu tô fazendo meu... Daqui no mais marranço. Depois que a vida começa? Tem coisa de mais aqui já, pô. Mais marranço. Caralho! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto